Música Desde Kumi por Akana Assim é uma Kumi Mangan Sinta a volta em Watapana Qua que tempo e pula vai Querei com to aquizo Pero minha terra tem muito brava Bonita terra co punta era Com agradecimento nos falta Passamos por pula bai La festa gosta Cantaco stone cunos fossenam Passo Judítica Ta guitarra é我們的 Jodita era a mita 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 Naturaleza com sua riqueza E uma cultura com nossa mezcla Um paisagem com Deus a bendicionar Bonitação com mestresinha valora Um belleza com nossa mata refleta Negligencia com mestres Jodita era a mita 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 Nos torta-me escola Bonitadeira com bondadeira Tu agradecimento nos te queda Passo nos propola, baila, fiesta, goza Canta, gostan, conosco, stan Passo Judit era a mitad Judit era a nosa Judit era a mitad Judit era a nosa Judit era a mitad Judit era a nosa 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 Amém.